Meus amados, a paz do Senhor Jesus, aqui é o presbítero Moisés Santos e no vídeo de hoje eu vou contar a história da rainha perversa, Atalia, a mulher que mandou matar todos os membros da sua própria família para poder reinar em seu lugar. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Vamos para o vídeo. Atalia era filha da rainha mágica Isabel e Acabe. Ela se casou com Giorão, filho de Josafá, rei de Judá. Atalia e Giorão tiveram um filho chamado de Acasias. Giorão foi um mau rei e andou nos pecados da casa de Acabe. Então Deus feriu a Giorão com uma enfermidade incurável. Depois de dois anos sofrendo com a sua doença, ele veio a óbito. Quando Giorão morreu, seu filho Acasias começou a reinar em seu lugar. Também fez o que era mau aos olhos do Senhor, pois sua mãe Atalia era sua conselheira. Quando Acasias foi assassinado por Geu, Atalia usurpou o trono. Ela mandou matar todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos e herdeiros do trono, e começou a reinar em seu lugar. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou. Ele tinha um ano de idade e foi escondido em uma sala no templo por sua tia Jeoseba, esposa do sacerdote Joiada. E lá ficou durante seis anos. Nesse período, Joiada preparou Joás para assumir o trono e lhe ensinou as leis do Senhor. Quando Joás completou sete anos, Joiada armou uma estratégia para impulsar o legítimo rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e fizeram rei, e o ungiram, e bateram as palmas, e disseram, Viva o rei! E Atalia, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi com o povo à casa do Senhor para ver o que estava acontecendo. E olhou e viu o rei que estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou, Traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões, que comandavam as tropas, dizendo-lhes, Tirai-a fora das fileiras, e a quem a segui, matai-o a espada. Porque o sacerdote disse, Não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E essa foi a história de Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Ela cresceu em um assassino e idólatra, e seguiu os mesmos caminhos de seus pais. Consequentemente, teve o mesmo destino deles. Da lei da semeadura, ninguém escapa. Aquilo que o homem plantar, cedo ou tarde, ele colherá. Espero que você tenha gostado. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações, sempre que eu publicar um novo vídeo aqui no canal. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração, e Deus abençoe sua vida.